Olá, alunos! Vamos iniciar mais uma videoaula do curso de Aperfeiçoamento em Educação Ambiental. A nossa disciplina vai trabalhar com educação à distância. Vamos iniciar falando o tema dessa aula, que é conhecer as principais características da modalidade EAD. O objetivo da aula é compreender a modalidade EAD conhecendo suas principais características e ferramentas utilizadas no contexto do IFES, com foco na educação ambiental. Meu nome é Antônio Luiz Santana e sou professor dessa disciplina. Antes de iniciar a aula, propriamente dita, a gente vai falar um sumário, vai estabelecer um sumário, colocando quais são os tópicos principais dessa aula. O primeiro tópico diz respeito à realidade da educação à distância. O próximo tópico, a EAD como facilitadora da educação ambiental. As características do ensino à distância. As vantagens e desafios. A importância da tutoria. Esses são os assuntos que a gente vai abordar na aula de hoje. Primeiro assunto, realidade da EAD. Desde o fim do século XVIII, utilizava-se o envio de materiais didáticos pelo correio, atendendo principalmente a estudantes que viviam afastados dos centros urbanos e que tinham dificuldade de acesso ao ensino formal regular. Um exemplo, é o Instituto Universal Brasileiro e o Telecurso 2000, que são programas que foram criados para facilitar que o estudante tivesse acesso à educação. Alguns fatores estimularam o uso do EAD no Brasil. Entre eles, a gente pode colocar grande extensão geográfica, as diferenças culturais de acesso à informação, a dificuldade de manter uma estrutura de ensino formal e a disseminação das TICs. Esses fatores contribuíram para que o EAD, ou ensino à distância, se fortalecesse e cada vez mais caminhasse junto com a educação na modalidade presencial. Com o EAD, além da mudança na concepção do espaço de aprendizagem, amplia-se a compreensão de que o tempo é o tempo de cada um. Ou seja, cada aluno tem o seu tempo para estudar na sua residência, na sua casa. É possível o acompanhamento individualizado de cada cursista, respeitando as diferenças de ritmo de aprendizagem. Ou seja, cada aluno tem o seu próprio ritmo de aprendizagem. E o EAD, ele facilita esse tempo, esse uso do tempo. Um dos ambientes virtuais de aprendizagem mais utilizados atualmente é o Moodle. Essa plataforma, que vocês vão utilizar no curso de vocês, dispõe de algumas ferramentas encontradas hoje na internet, como fóruns, chat e correio. A apresentação do Ava Moodle. O Moodle, que é a plataforma de aprendizagem utilizada pelo SEAD e o IFES, é uma plataforma de código aberto, livre e gratuita para aprendizagem à distância, virtual ou online. É um sistema de gerência de ensino, baseado em curso, chamado também de CMS ou LMS. O ambiente Moodle foi desenvolvido a partir de 1999, na Austrália, com o intuito de criar um espaço de colaboração de seus usuários, para trocar saberes, experimentando e criando novas interfaces de um ambiente com uma grande comunidade aberta. Acredita-se que, com a realização de cursos de aperfeiçoamento e formação continuada em educação ambiental, é possível aprofundar as reflexões e conhecimentos nessa área. Agora, utilizando a EAD ou os novos recursos de TICS, essa formação tornou-se hoje uma modalidade de ensino promissora, principalmente quando se trata de formação continuada de professores. Então, o uso de TICS e o EAD contribuem para a formação continuada dos professores na área de educação ambiental. Características do ensino à distância Uma das principais características do EAD é a busca da autonomia do aprendiz para que se torne uma pessoa mais ativa e independente no seu processo de aprendizagem. Então, a autonomia é algo que o aluno que trabalha no ensino à distância busca a todo momento. É importante lembrar que EAD favorece a comunicação e o diálogo, principalmente quando se utilizam recursos multimídia, propiciados pela tecnologia da informação. Espera-se dos alunos ao longo do curso aprender a aprender, buscar informações, confrontar dados e opiniões, engajar-se em instâncias participativas da educação ambiental. Diversos meios são disponibilizados para o trabalho no EAD, mediante a implementação de uma rede de apoio ao ensino-aprendizagem, composta por professores, conteudistas, tutores, ambientes virtuais e polos de suporte à aprendizagem. Todos esses recursos voltam-se para propiciar um fluxo constante e intenso de comunicação entre as pessoas que participam desse processo. Para isso, o contato entre o cursista e tutoria e o estímulo no AVA são vitais. Vantagens e desafios do EAD Uma das vantagens do EAD é a possibilidade de atender a um grande número de cursistas situados em diferentes localidades. A facilidade de acesso e maior flexibilidade nos horários de estudos, de acordo com os espaços e tempo de cada aprendiz para seu processo formativo. A possibilidade de retomar, rever, refazer o processo de aprendizagem. E a ampliação de trocas significativas entre pessoas que convivem em realidades culturais diferentes, com enriquecimento do ambiente de aprendizagem. Existem alguns pontos que devemos considerar com especial atenção quando estamos estudando à distância. Entre eles, podemos destacar o desafio de natureza tecnológica, a falta de domínio no uso do computador, a utilização do ambiente de aprendizagem e a sensação de estar sozinho. É importante destacar em todo curso que utiliza a modalidade à distância, a importância da tutoria. Cabe à tutoria acompanhar o desempenho de cada participante, esclarecer suas dúvidas, moderar discussões assíncronas, correio e fóruns, e síncronas, chats, e por fim, estimular a motivação e o interesse. Alguns pontos observados de perto pela tutoria são orientação aos seus alunos, relacionamento com os outros estudantes do curso, relação teoria prática, promover a interação com cada cursista, e contato direto ao longo do processo formativo. Bom, essa é a nossa videoaula. Agradeço e estaremos juntos em uma próxima oportunidade. Um abraço a todos.